E aí, aqui é o Castela, e tamo aqui hoje com o Desistende Alone, aqui em Eletro, e tá vendo aqui um grande PVP ali no centro, né, e logo de cara aqui já avistamos o cara ali na Fire, e hoje vamos ver o que é que vai daí nesse PVP, ou matar ou morrer onde, né. Acompanha aí, o agente, e valeu. Tá vendo? Sim, tá correndo pra direita aqui. Correu. Falta de costume, velho, da Muzinho. Foi você? Sim. Boa. Boa, Jack. Errei. Errei. Errou não, o cara caiu, velho. Ah? Então não foi você. Não, foi sim, foi eu que atirei. Foi, tô correndo no Lapa dentro. Você atirou de Muzinho? Sim. Boa, Jack. Belo tiro. Ah, eu peguei na corrida então. Tem gente na escola. Tem gente na escola. Tem uns unicolendo pra cá, velho. Será que você não tem munição? Ou chega rápido no corpo? Olha. Cuidado que aqui é atrás da montanha, ó. Vem em cima da montanha, em cima da montanha. Tá aqui em cima? É. Dá um cover, dá um cover. Vai. Vai. Vai com cuidado, o cara tá aí. Merda, tem um zumbi vindo pra mim. Não, tá subindo aí. E não é que é pra mim, velho? É. Que merda, velho. Vou ter que entrar na casa ali. Vamos dominar o hospital? Será? É. É o quê? Critch. Será que tem alguém ainda aqui? Acho que deve ter, velho. Se conseguir a montanha. Se conseguir a montanha. Cuidado, velho. Perdão. Não tô vendo. Você entrou no hospital? Não. Tem que correr ainda. Porra, tem muita linha em mim. Eu vou pro hospital. Tá um cover ainda. Tô correndo, hein. É tudo que tá aqui na estrada? Eu. Tô correndo aqui pra trás. Eu também. Vamos dominar essa bagaça. Tem dois caras mortos. Tem dois caras mortos aqui. Tem um criado que nascer. Esquece ele. Tô atrás da sua. Ok. Subir aqui por trás é mais seguro, né? Não. Sabe que eu vou subir pela frente. Se não eu perco minha arma. Subindo. E tem um zumbi aqui dentro do hospital, cara. Tem alguém aqui, olha. Nossa, velho. Tem um cara aqui. Vai. Vai, 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 vai. Tem um cara aqui dentro do hospital. E em cima do hospital, velho. Nossa, tá chegando aqui pro jeito, cara. O cara se matou, velho. O cara se matou, velho. Por não matar ele. Se matou nada, velho. Olha o cara aqui, velho. Já foi. Cabeça, né? Sim. Tava parecendo que o cara tinha se matado Merda, o bumbi ta vindo pra mim Tem sniper? Sniper ou foi você que atirou? É eu, é eu Tá ok Deixa eu ver o que é que o cara tem Ah meu, ta enchendo de bumbi aqui Não tem nada, só tinha um revolver velho Minha cara sobe aqui e nem te mandava comigo Não tem um dentro ainda? Não, acho que não Olha como o cara caiu velho De bumbum pra cima A gente fez um doideira agora velho O enxando dentro de eletro Olha só o quanto de play Tem nozinho ainda Tinha um cara aqui em cima velho Tava com um revolver Tive que tirar o scoper velho O scoper já tava fora da arma pra eu acertar ele Tá gravando hein? Tô Abriu a porta aí ó Abriu a porta Eu vi barulho de porta abriu Ok Se liga na porta aí que eu vi barulho de porta abrindo hein O cara aí é o cara Jack Onde? Atira em cima do... O que? Ai não acertou Já foi Nossa cara Ele não... Tava invisível pra mim velho Mata esse zumbi aí Vou botar munição aqui Tava invisível pra você não foi velho Pra mim não velho Faz ele que ele te mata aí de machadado velho Merda cara, me ajuda que eu tô com ele aqui velho Sobe aqui velho, melhor Tá chegando aqui ó Tô vendo cara, eu vou meter barulho Cuidado com essa janela aí velho Aqui ó, tá vindo aqui ó lá ó Boa Boa Jack Feliz joia Feliz Natal Motherfuck Opa, tô vendo o cara aí Tô vendo dois caras armados aqui onde você tava velho Aonde? Dois caras numa casa Tá aqui pra trás Aonde? Atrás onde você tava, onde você passou Deixa eu ver se eu pego Sim Nossa velho Olha só cara Tá vendo? Tá vendo? Aqui atrás do hospital o FPS tá caindo muito velho Peraí que eu tô indo e tarde É dois caras velho Um tá de mochila vermelha e outro de mochila preta Ou de verde O FPS tá muito Tá demais Tenta pega ela aí Tô vendo o outro Você já viu um aí? Nossa, o cara tá... É você que tá no... Eu? É você que tá no morro né? É Esse cara tá aqui pra trás velho Você é abrigado aqui dentro das casas Tô vendo um dos caras Tá vendo? Aqui pra trás do hospital Tô vendo os dois, tá indo pra frente Pra frente da casa vermelha aí Esse casarão vermelho aí Tá Tô com a entrada Perdi ele Subiram no casarão Vermelho? Na sua direita O casarão vermelho na sua direita Tá Ah meu, tá cheio de vimbica Tá dentro do casarão Eu vi mochila branca e verde e outro vermelho hein Matei Boa Outro saiu, outro saiu O outro saiu Foi pro outro... Tá vindo pra delegacia Deixa eu ver se eu pego ele Tá dando a volta velho Tá dando a volta pela rua agora Tá dando a volta pela rua Tá indo pelo... Deixa eu ver se ele vai entrar no outro casarão vermelho aqui Tá do lado da delegacia Nossa, matei dois cara Boa Jack Mas tem mais um ali ó No casarão vermelho do lado da delegacia Não, tô aqui na praia velho Bem na rua ali Tô aqui na praia Nossa, tá um cara logando lá em cima no morro Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Peguei velho Caiu Não escutei Você quer atirar? Atira aí Atira aí Agora ele morreu O que que eu tenho agora? O que que eu tenho agora? Oh, tá um cara nascendo aqui Na nossa vinda A merda O cara está looteando o me... o o o... o defunto, velho Eu tô mais vida louca aqui correndo pra tudo que a lava. Tô aqui na entrada de quem vem da Sherry pra cá. Vou subir a montanha e ir por trás. Ok, tem dois dentro do prédio vermelho, velho. Não é um só não, é dois. Tô tentando ter um lugar grande. O que foi isso? É um doze, velho. Tiro de doze. Nossa, é que foi um parecido. Um cara correndo atrás do outro ali pra matar, velho. Estourou. Olha, olha, olha o cara correndo. E o outro atrás com machado e o outro atrás... Ah, dois caras ali, tem muitos zumbis ali, cara. Nossa, velho. Cheio de play correndo aqui eletro, velho. Vixe! Outro tiro de doze. Nem vou arriscar pra atirar nesses caras. Olha só, velho. Um cara com machado correndo atrás de um batendo, o outro correndo na frente fugindo. Tá indo pro seu lado aí, velho. Tá indo pro seu lado. Tô aqui no bombeiro de trás. Ah, ok. Você tá muito andarilho. Que logo vai tomar um na fuça. Tô com cuidado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Levantou ali, ó. Levantou ali, ó. Cuidado. Errou, errou. Vai, sobe. Não, ele tá olhando pra você. Chama a atenção dele, chama a atenção dele. Deixa eu te dar um tiro. O cara mandando chamar a atenção o outro. Veja o ladinho. Se ele sombi, eu pego, velho. Ele tá mirando pra você. Ele tá mirando pra você. É, eles dois aqui ficam. Tem que tirar um negócio azul com ele. Já foi? Ai. Matou você? Dois? O outro tá subindo. Ai. Ah, me matou, velho. Me matou, velho. Em cima do hospital, velho. Tá ruim demais o FPS. Então, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. E no próximo vídeo, Eu vou dar preferência e pegar uma carta. Um assalte. E quem gostou aí. Dá um like aí. E avalia aí. Você que é visitante aí do canal. Se inscreve aí. Valeu. Até o próximo vídeo. O que valeu aí faz diversão, né galera. Então, falou. Tchau.